Música Música Eu vejo tudo que nunca te ensinou A falta que me faz Música Eu pensei, pensei em estar Alcançado mesmo, tão difícil que eu podia lidar Quanto hoje acreditaram que se fez e que se me enlou Eu tenho que calar Eu sei o que sou, se isso não basta Corrando contra o vento, prefiro arriscar De ver estar por vento desde cada momento Sem dizer, tocar E vai sempre estar de qualquer lugar Isso me faz me errar Por um robo ou por uma polícia Eu penso em tudo que nunca te ensinou A falta A cada instante não me rindo E é mesmo que só me tira a paz Eu penso em tudo que nunca te ensinou Eu penso em tudo que nunca te ensinou A falta que me faz A falta que me faz A falta que eu sinto A falta que eu sinto A falta que me faz Me faz É só me saiba Eu penso em tudo que eu sinto Vocês começaram com outra banda Moraram fora Vocês podem dar uma resumida nessa trajetória de vocês? A gente começou tem mais ou menos uns oito anos E a gente começou sobre outro nome A gente era chamado Diesel na época Até outra orientação musical também E a gente cantava em inglês E como esse era o nosso objetivo, de cantar em outra língua De participar da cena internacional A gente acabou se mudando para os Estados Unidos E daí o tempo foi passando A gente sentiu que a gente precisava de cantar um pouquinho na nossa língua A gente sentiu que nossa missão por lá estava cumprida E voltamos para o Brasil com esse interesse de cantar em português De aprender a compor e cantar e ser uma banda viável e interessante musicalmente em português E estamos aí na luta No fim do ano passado vocês lançaram o disco, certo? Isso, aí foi o nosso primeiro disco em português O disco se chama Goodbye, Alô Que é exatamente o goodbye para o inglês E para todo aquele senso de estética anterior E o alô para esse novo mundo que se abre para a gente Do português, do rock nacional De incorporar o nosso aprendizado de lá de fora Aqui para o nosso país, para o nosso povo, com a nossa língua